Olá, pessoal do canal Artrite Rheumatoide. Hoje vamos mergulhar em um tópico crucial que afeta muitos pacientes com artrite reumatoide, a vasculite. Vamos entender o que é isso, como se relaciona com artrite reumatoide e o que você precisa saber sobre essa complicação. O que é vasculite na artrite reumatoide? Quando falamos de vasculite na artrite reumatoide, estamos nos referindo a uma inflamação nos vasos sanguíneos. Isso acontece não apenas nas articulações, como na artrite reumatoide, mas nos próprios vasos, podendo afetar diferentes partes do corpo. Sintomas da vasculite Então, quais são os sinais de que a vasculite pode estar presente? Primeiro, temos a dor nas articulações, que pode se intensificar. Além disso, alguns pacientes podem desenvolver erupções cutâneas, sentir uma fadiga mais intensa e, em casos mais graves, até ter problemas respiratórios. Causas A grande pergunta é, por que a vasculite ocorre na artrite reumatoide? A resposta está na resposta autoimune desregulada que caracteriza essa condição. O sistema imunológico, em vez de proteger o corpo, ataca erroneamente os vasos sanguíneos. Diagnóstico e tratamento Como os médicos diagnosticam a vasculite na artrite reumatoide? Geralmente, são realizados exames de sangue para detectar marcadores inflamatórios. Em alguns casos, uma biópsia dos vasos sanguíneos pode ser necessária. O tratamento muitas vezes envolve medicamentos imunossupressores para controlar essa resposta autoimune. Consequências a longo prazo É importante falar sobre as consequências a longo prazo. Se a vasculite não for controlada, pode levar a danos permanentes nos órgãos afetados. Por isso, é crucial um diagnóstico rápido e um tratamento eficaz. Conclusão Espero que agora vocês tenham uma compreensão melhor sobre a vasculite na artrite reumatoide. Lembre-se de que cada paciente é único, e é essencial estar em sintonia com seu médico para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento personalizado. Se você achou útil este vídeo, não se esqueça de dar um like, compartilhar com quem precisa dessa informação e se inscrever no canal Artrite Reumatoide para mais conteúdo informativo. Fiquem bem, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo.